Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server... Nossa, como tá alto esse negócio aqui... Calma aí, aqui... Primal... Será que é esse aqui? Tá, pode ser esse aqui... Primal Fear E tá tocando uma música doida aqui Porque Fizendo um negócio meio doido ali Tá vendo aquele bicho ali ó Então... Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que A única coisa que tem de diferente aqui Com certeza deve ser dele Eu acho que do macaco do Dex não deve ser não Então... Dex ele deixou lá Tô dando muito barulho Ai meu deus, ai meu deus... Eu vou hoje fazer um Bionic Que eu falei da última vez Que eu ia fazer... Deixa eu ver aqui pra ele Tem... Megalodon Não... É... Bionic Megalodon Deixa eu ver... Plexiossauro não tem... E... Moçã Tem Bionic Moçossauro Eu não sei... Vamos ver qual que tem aqui Toca mais fácil de fazer Hummm... Camisite Moçossauro... Eletronics e Polymer O primeiro eu acho que tem aqui dentro Nossa... Ele tem bastante... Polymer Gods... Snow... Scorched Wyvern E o... Dodorex O que que eu tenho? Megalossauro E o... Ué... Megalodon Eu não aprendi? Do... Ah não, não tem Megalodon Então só tem o... Moçossauro mesmo Que burro... Nem li... Ok... Falta eletrônico Hummm... Eu acho que não tem aqui É... Ah... Aqui ó... Eu esqueci de tirar Eu trouxe... Opa... Eu trouxe aqui pro meu... Quartinho ó... Meu quartinho aqui da ponta Com as janelinhas assim Todas estranhas mesmo Aqui pro meu quarto O Geboa E o Geboa tá cheio de... Blackpool Tá com uma arminha lá também É minha Lá do começo da série que eu peguei Guardei Ainda bem que eu guardei Porque eu morri várias vezes Coitinho Que eu tinha Então um pouquinho Ninguém mais vai precisar Eu... Põe essas coisas também Que eu não quero Eu vou... Lá na outra base Pegar os eletrônicos Não sabia que não tinha eletrônicos Achei que tinha eletrônicos Até que lá nós... Pegar... Eletrônicos E aí eu volto Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Que já faz eletrônicos Eu acho que é do Jugando mesmo Porque... É... Tá... Puta com a musiquinha do... Da Manticora Pelo menos me lembra bastante Nossa, como que tá lagado aqui Fih... Deixa eu fazendo mais lá também já Cadê? Ah... Peraí Tem em inglês, ó Calma aí filho Não... Aí ó... Aí eu não gosto dessa música Ah... Vai? Vamos fazer aí Voltou metal, ó Ok... Depois a gente pega Vamos coisar Que a gente vai começar A procurar Os Alta E Apex Que também tem no mar Também é um assassino Dá pra fazer base Então... Então vai ser legal Aham... Aham... É... Deixa eu pensar Onde que eu posso ir Vamos fazer aqui, ó Que tal aqui Vamos fazer aqui na frente do... Aqui na frente daqui Lá na frente da antiga base Ah... Eu tava... Olha... Um... Alfa... Esteban É... Eu tava falando no último vídeo pra vocês Quando eu tava falando sobre o Spyglass Que eu tava falando aqui Eu e o Dex Só que aí cortou e... Eu só fui ver na edição que eu tava... Pô... Ia começar a falar Aí parei Aí eu fui voltar a falar Aí... Me atrapalharam Ah... Eu deixo na base Olha que legal Espero que eu lembrei que a gente tem ainda a base ali É... Então... É... Quando eu e o Dex A gente jogava no oficial A gente não sabia pra que que servia o Spyglass Aí... Depois de um bom tempo Quando a gente começou a arrumar encrenca com as outras pessoas Ou... Acho que os chineses Eu não lembro o que que foi Mas... Era alguma treta aí Aí... Ah... Já tô de roupinha também Tô de roupinha Eu não tô com o Spyglass de novo Eu não tô com o Spyglass de novo Tô com o Lupinha Eu sempre esqueço de pegar a Lupinha Aham... Vamos ver... Eu acho que ele vai ser muito grande Muito grande Então... Aí... A gente não sabia E... Aí... A gente... Tipo... Pra ver os inimigos nossos A gente subia Naquela montanha De frente pra... Ilha dos Carnívoros Opa... Nossa... Parece que eu dei uma barrigada na água E aí a gente subia lá com a águia E ficava olhando lá de cima Porque a gente não sabia usar o Spyglass Ah... Tem um golfinho Fabled Eu tenho que acessar esse golfinho Acho que é o único Fabled que tem Eu vou moldecer um pouquinho mais Porque... Eu não sei como que... Ai... Eu preciso de Sela? Não! Eu não preciso de Sela! Madafaca! Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que bonito! Todo preto Com vermelho Lembra bastante o Batman 450 Tá bom! Tá bom, bom, bom Lá essas coisas Mas tá bom! Vamos ver a carinha dele aqui Não faz barulho Ok! Você não faz nenhuma interação com o direito E nem com o C Ok! Ai meu Deus! Que coisa! Que susto! Olha lá! O bicho já tá vindo aqui Crencar! Vai crencar! Vai crencar com a tua avó! Eita! Mas esse bicho é muito devolvido pra virar! Meu Deus! Quanto bicho que tá vindo aqui! Tem que falar nos golfinhos Ok! Agora a gente pode procurar Tem que subir Senão eu vou morrer! Tem alguma coisa dentro dele? Vem com cela! Ah! Olha uma fêmea! Agora aparece aqui assim Tudo brinco! Que coisa linda! Eita! Ali ó! A baleia zona! Ali, ali a baleia zona! Ai meu Deus! Matar ela! Matar ela! Matar ela! A baleia do Pinóquio! A baleia do Pinóquio! Já assisti no Pinóquio! É a baleia do Pinóquio! Que come o Pinóquio! Aqui ó! Eita! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu não sei o que tá acontecendo! Meu bicho não tá louco! Ele demora muito pra virar! Só que o problema! Se eu colocar um de Speed nesse bicho Eu não sei! Vamos ver aqui! Nossa! Ele aumenta muito! Ele tava com... Cento e pouquinho mil! Aí! Colocar com um milhão! Dez mil de mili! Ele tá dando... Quanto? Sete mil de mili né? Só dirigir ele que não é muito bom não! Olha só! Olha só! Fica com o branco! Aqui! Ó! Sete mil! O Eda dez mil! Ok! Ok! Vamos subir! Vamos subir! Ok! Tranquilo! É... Vamos colocar aqui velho! Eu vou deixar só cinco! 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 Ele tá com seis! Olha! Meia, meia, meia! De... Meia, meia, meia mil! Com licença! Com licença! Com licença! Obrigado! Só quatrocentos e quarenta e seis mil de dano! Sabe? Sim! Ok! Não largou, né? Pagou! Mas já voltou! Ah! Vamos vir na ilha do Carneirinho! Talvez tenha um com o Carneirinho! Ih! Mas se eu sair lá... As coisas vão matar tudo! Cadê? Eu quero achar aquela... 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 Olha que legal! Ah! Tem guias! Senhor Jesus! Uh! Acho que eu vou aumentar só um tipo... Só um ponto! Só um ponto! Só um ponto! Só um ponto de velocidade! Só um ponto! Pra atenção! As vezes vão prestar atenção! Ele tá com cem de velocidade! Aí! Uh! Não tá pouco! Mas ó! Tá bom! Ok! Não sei! Aumenta mais o Tekkon? Acho que só um... Só um Tekkon! Homem! Olha! Deu o mesmo... Tanto de dano! É! 666 mil! Cadê? Já saiu o dano! Hum! Acho que é a mesma coisa! É... Vamos colocar só um... Tico assim ó! Tá! 115 de dano aceitável! Ok! 508! 450! 508! Até que vai valer bastante! Ok! Ok! Vamos dar uma volta aqui rápida! 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 Rapidinho! Só pra gente ver se a gente acha Lulinha! Se a gente achar Lulinha... Dá pra matar a Lulinha! A gente vai fazer mais nada! Rapidinho! 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 Um... Hum... Eu não tenho... Ai meu Deus! Eu não tenho coisa de respirar debaixo da água! Eu tô ficando... Ai meu Deus! Meu Fleck de Alph... De Parma... Eu não... Não... Atributo nenhum! 3! Ok! É... Ah! Então... Eu tenho as ruínas aqui! Eu formatei o PC, né? E... Eu perdi todas as minhas caizinhas! Eu vou ter que pegar tudo de novo! Uma vez eu... Na verdade eu não... Eu não fiz isso de propósito! É... Eu troquei de notch! Não pra isso que eu tô agora! Pra um outro! O antigo! E... Não! Não foi pra esse mesmo! Não foi pra esse! Eu tinha um outro! O antiguinho! Eu fui mudar o arco! Sobe! Sobe! Ok! Já ouvi! Já ouvi! Que bonita! E... Ai eu perdi tudo! Ai eu tive que fazer... Só que na época ainda que você... Domava o bicho! Você ganhava o... O CD! A gente chegou acho que no oficial lá... Quase Dama a todos! A gente parou quando... Lançou... O... O... O Gigano! Uhum! Uhum! Ué! O bicho morreu... Com meu bafo! Que bafo tá bom! Sobe! 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 O bicho vai ficar feio! Vou começar a fazer... Feio! Não! Não comecei! Ah então! É... Tem que dar mais umas... Ai! Será que não é lá perto dos... Dos carnívoros... Do vulcão? Deve ter coisa boa lá! Deve ter... Deve ter bicho forte lá! Hum... Não sei se vai dar pra chegar lá! Porque depois eu tenho que... Tem que voltar com esse bicho lá pra casa! Não pode demorar! Porque... Olha a baleia lá! Ai! Mas eu vou me afogar de novo! Meu deus! Tá difícil! Tá difícil! Tá difícil! Tá difícil! Assim! Tem que voltar pra respirar! Eu não vou voltar pra base pra pegar! Olha a baleia subindo! Eu nunca... Eu nunca... Dá pra domar essa baleia? Será? Eu nunca damei ela, não! Ela é nova, né? Hum... Ok! Acho que não tem mais nada aqui! Ah é! Tinha... É... Um bichinho, né? Que eu ia domar! O... O megalossauro já tem nome! Que foi o primeiro bicho que eu domei! Deixa eu ver aqui! Eu tenho anotado aqui! Eu anotei! Eu anotei! Cadê? O nome do... Moçassauro biônico! Filho! Você fica no passivo! Faz favor! Porque... Oita nois! Eu só saí do bicho! Que... Que coisa! É... Esse daqui vai ser o... Daniel Xtreme! Que ele pediu! Pra colocar o nome nele! Ele foi o segundo que pediu! Então... É o segundo bicho! O primeiro... Foi o... O... Megalossauro... Olha! 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 Eu não... Eu não vou matar ela não! Matar ela não! Deixa ela aí! Eu acho que eu vou desmaiar! Eu acho que eu vou desmaiar! Acho que eu tenho que voltar pra casa! Eu vou voltar! Acho que eu vou colocar mais um teco de speed! 130 tá ótimo! Ó! Rapidinho! Uh! Que maravilha! Um jet ski! Eu tô com medo de achar... É! Acho que... Quanto que ele ficou? De vida? Um milhão, né? Eu vou... Colocar mais de vida nele também! Porque se eu encontrar um... Um milhão, né? Um milhão, né? Um milhão, né? Um milhão, né? Um milhão! Um milhão! Um milhão! É! Ah! O... O servo... É o... Wilton Junior! Outra baleia aqui! Tem muita baleia! Tem até marronzinha! Ai meu Deus! Eu não vi minha... 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 Eu quero que a gente fique rápido! A gente vai falar rapidinho! É! O... Que... Ah, então! Eu queria achar a lulinha! Pra gente... Matar ela! Olha o tanto de arraia ali, ó! Olha o tanto de arraia ali! Olha o tanto de bicho... Nervoso ali! Que... Um milhão! 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 Eu sei lá! Eu... 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 Tá me dando a pressão a velocidade dele! Eu acho que eu quero aumentar mais a velocidade! Eu tô com medo de aumentar muito! Depois eu não conseguir fazer as coisas! Tá bom! Vou aumentar só um pouco mais! Só... Até... Isso! O resto vai ser tudo em... Vida! Tá bom! Sétima vida! Tá bom! Aqui! Dá uma respirada! Agora tá bom! Acho que agora tá bom! Agora eu não vou mexer mais não! É aqui! 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 Acho que aqui! Ah! Eu não... Amente eu vou... É... Vou se dar nenhum mais dano, né? Vamos ver se a gente consegue matar alguma coisa aqui pra ver se evoluir! É... Ué! Você tem que mesmo parar quando você vai bater? Ou... Foi até que deu mal contato? Ah! Ah! Depois vai fazer a... Ah! Não sei se tem... É... Bionico... Ai meu Deus! Bionico... Plataforma... Célula de... Célula de plataforma biônica pra ele! Ok! Você pode ficar aqui, filho! Calma aí! Fico olhando assim pra cima... Reto! Ok! Achei! Achei um bicho muito bom! Muito bom! Nunca tinha andado de monsassoura não! Primeira vez! Eu gostei! E... É bom! Pelo menos ele ataca na água, né? E se fosse um Batman inútil... Um batado? Aí ele ia ser legal não! Tá! Cadê a passagem aqui? Uhum! 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 E aí pessoal? O que você... Ei! Como você entrou aqui? Cai... Meu Deus! Que que é isso? Tá tremendo tudo! Sai isso aqui? Tá fora! Ó! Mudaram o barulho do trike também! Ó! Mudaram... Nossa! Mudaram o barulho do trike! Ah! Chateada! Eu gostava do barulho do trike, ó! Não gostei não! Não gostei não! Não gostei não! É... E aí pessoal? O que vocês acharam do... Do... Bioniki... Como que é o nome disso aqui? Uhum! Moçassauro! 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 Achei muito legal! Eu gostei! Olha! A célula dele também é de ferro! Quando a gente sobe ele parece de... 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 É... Não esqueça de se inscrever aí! Agora... O... Acho que o... O eterno... Ele vai fechar agora no final de semana! E a gente vai abrir já no outro... Na outra semana já um novo! Então... Fica aí atento! Que quando abrir... A gente... Olha o bacon aí, ó! Entendeu? A gente... Já vai... Liberar aí... Pra fazer tribo... Essas coisas daí e tal! Ah! O purple contado! O purple contado! É isso pessoal! Super obrigado por ter assistido até aqui! E a gente se vê no próximo vídeo! Bye do... Transcrição e Legendas por且 Butler